Bom dia! Bom dia a todos e a todas para mais um encontro formativo do Reda. É com alegria que estamos aqui nesse mês de outubro para uma discussão, uma reflexão com o tema de hoje educação antirracista na primeira infância. Quero dizer a todos que estão participando a atenção desse encontro formativo, que é uma felicidade estar com vocês, muita gente entrando aí. Coloque o nome completo de vocês e a escola que vocês estão representando aí no chat. Dizer que Candice, nossa colega Fabiana, está acompanhando o chat aí, perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Quero dizer que é com muita alegria que a Divisão de Educação Infantil, o Departamento de Ensino aqui da Secretaria de Educação, realiza mais um encontro formativo. Quero agradecer a Cid, daí do Núcleo de Tecnologia, que está nos acompanhando aqui, nosso colega também, João, que acabou de chegar aqui também no nosso estúdio. Um grande abraço e um grande beijo aí para a equipe do NUTEC. Esse mês nós temos uma discussão muito importante, esse tema que nós escolhemos para esse mês a educação antirracista na primeira infância, tem como objetivo romper com essa discussão de que a gente discute essas ações afirmativas no mês de novembro, no dia da consciência negra. A gente trouxe essa discussão agora em outubro para romper com essa concepção e dizer que a educação infantil não está pautada em datas comemorativas. Esse mês de outubro fizemos uma semana de encontro formativo com os professores efetivos e tivemos a presença de convidadas que realizaram esse encontro formativo, então eu quero agradecer a Daniela Barreto, a Sandy Sampaio, a Maria Cristina Sampaio e o Dejane Melo, que estiveram com a gente na semana passada no encontro presencial. E para esse encontro de hoje nós temos uma convidada aqui muito especial e antes eu quero dizer que ainda não se inscreveu aqui no canal da Seduc no YouTube, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like aqui no nosso canal do YouTube aqui da Secretaria. É com muita alegria, é com muita alegria que a divisão de educação infantil traz uma convidada hoje para fazer essa discussão com a gente, ela é Andréia Costa, ela é professora e vice do CEMEI Irmã Rosa, estará aqui com a gente hoje fazendo essa discussão, quero agradecer a Andréia por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, a Andréia faz um lindo trabalho como professora e ela também faz esse lindo trabalho com a discussão da educação antirracista e hoje a gente discutindo na primeira infância. O como que é importante na educação infantil a gente está discutindo a educação antirracista. Então, que propostas de literatura, repertório musical, em relação à organização do ambiente, tudo que a gente vai desenvolver essa discussão deve perpassar e fazer presente durante todo o planejamento da educação infantil durante todo o ano. Então, estar presente no PPP, no projeto político-pedagógico, no plano de curso e tudo que a gente faz durante a rotina, nós temos que pensar nessa discussão. Quero aqui dar um bom dia à Luísa, Luísa que acabou de entrar aí, seja bem-vinda. O pessoal está entrando aí, pontualmente começamos essa live hoje às 9 horas e quero agradecer a todos que estão entrando aí presentes. Então, agora eu quero chamar a nossa convidada, a linda e poderosa Andréia Costa, seja bem-vinda. Bom dia, Darlene, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do ensino da diversidade no cotidiano escolar, sobretudo na educação infantil. Muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito feliz. Nós que agradecemos a sua presença, essa mulher forte, poderosa, que faz essa discussão na educação infantil, que é uma professora que faz a diferença no CEMEI. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua escola, que é muito importante. As colegas do Reda estão entrando aí e aí você pode começar. E eu estou aqui acompanhando toda a sua fala, tá bom? Dizer que Candice e Fabiana estão acompanhando aqui o nosso chat também e dizer a todos que estão entrando para colocar o nome completo e a escola de vocês para registrar a presença. Estou aqui te acompanhando, Délia. Beijo. Pronto, muito obrigada. Nós vamos começar com a exibição de um vídeo de uma cantora indígena que eu aprecio muito e eu não poderia começar essa discussão sem apresentar ela para vocês, tá bom? Uma forma de te esquecer Não mais pisar o chão Estive pensando e Meu amor Ditovence Descobri a fórmula certa Uma Molecular Acelerada no coração Inventei Inventei uma solução Só enquanto você pisar o chão Eu tenho que voar 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 Tchau, tchau. Meu voo é alto Uma forma de te esquecer Não mais pisar o chão Estive pensando e Meu amor Dissolveu-se Descobri A fórmula certa Uma Molecular Acelerada No coração Enquendei Uma solução Só enquanto Você pisar o chão Eu tenho que voar E a fórmula gente E a fórmula E a fórmula se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é uma indígena, ela faz parte da aldeia Maracanã, que fica no centro do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, e ela traz vivências muito interessantes sobre a vida dos povos indígenas na contemporaneidade, o que é ser uma jovem indígena, uma jovem mulher indígena morando na periferia. E ela acrescenta bastante a nossa visão enquanto educadores sobre os povos indígenas. Como vocês se sentiram ao ver esse vídeo? A gente vai colocar aí no chat um link para vocês preencherem e colocarem os sentimentos e as sensações que vocês sentiram ao ver esse vídeo. E, para mim, conhecer a CAE foi um diferencial, porque até o momento eu só conhecia canções de pessoas não indígenas falando sobre os povos indígenas. E conhecer o trabalho da CAE foi um diferencial, porque aí a gente pode conhecer os povos indígenas, a vida cotidiana, através da fala dela mesma, através deles como protagonistas. Tá bom? Vamos prosseguir. Cid, pode colocar o slide para mim, por favor? Nosso tema hoje será Educação Antirracista na Primeira Infância, que é a nossa área de trabalho aqui na educação infantil. E nós vamos começar compartilhando um pouquinho sobre as nossas experiências, as nossas vivências. Depois vamos falar sobre o histórico e a legislação, né? Como são esses processos e como influem na nossa prática cotidiana. Vamos abordar os princípios, valores e conceitos da educação indígena, da educação afrocentrada. E, por fim, vamos ao encerramento. Eu quero lembrar que as meninas estão super atentas ao chat. E aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem colocar que as meninas estão acompanhando. E nós vamos refletir sobre aí depois, tá bom? Então, é muito do que a gente traz para o nosso cotidiano escolar, para a nossa sala de aula. É muito do que a gente gosta. É muito do que a gente vive. É muito do que a gente consome enquanto indivíduo, enquanto sujeito. Então, é importante e é imprescindível que a diversidade esteja no nosso cotidiano de entretenimento. Esteja no nosso cotidiano de buscas de referenciais teóricos. Esteja no nosso cotidiano de lazer. Para que isso influencie também no nosso cotidiano de trabalho, no nosso cotidiano pedagógico. Nós estamos em um país que foi colonizado durante muitos anos. E esse processo de colonização, apesar de a gente ter finalizado, né? O Brasil hoje é um país independente. Mas a gente ainda tem muitas influências desse período em que nós somos colônia. E essa colonialidade, ela ainda influencia nas nossas práticas pessoais, afetivas e, sobretudo, profissionais. A colonialidade, hoje o Brasil economicamente é um país independente. Entretanto, a colonialidade representa todo esse pensamento eurocêntrico, todo esse modo de ver que ainda permanece e prevalece no nosso cotidiano. Isso interfere e age como um processo de dominação, então, assim, de exploração, de controle, apagamento e imposição. Então, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é visto como intelectual, tudo que é visto como produção de conhecimento legitimado, é sempre associado a esse contexto histórico do europeu, do ser homem, do ser branco, do ser europeu. E isso, ele refletiu-se durante muito tempo na nossa legislação, tanto na nossa legislação comum, né? Na nossa Constituição, quanto na nossa legislação de ensino. Então, nas duas primeiras LDBs que nós tivemos, não existia uma menção explícita, uma menção clara de como seria o processo de escolarização dos povos indígenas, os processos de escolarização dos povos africanos, que estão residentes no nosso país. Então, tudo que existia era para apagar as tradições, os hábitos, os costumes e valorizar, através da dominação, os hábitos, os costumes e valores sempre dos povos europeus. Isso acontecia de forma impositiva e, durante muito tempo, foi o que prevaleceu. Através da Lei nº 10.639, posteriormente à Lei nº 11.645, houve alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fazendo obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena, Africana e Afro-Brasileira, de maneira interdisciplinar no cotidiano escolar. Ou seja, não é só quem tem mais afinidade com o tema, não é só um momento de datas comemorativas, não são momentos esporádicos. Os princípios, os valores, os saberes, os hábitos, os costumes, a história, a ancestralidade, precisa estar de maneira interdisciplinar em todos os segmentos do cotidiano escolar, sobretudo na educação infantil, que são as nossas crianças que estão em momentos de construção da identidade, do olhar sobre si, do olhar sobre o outro. Então, Andréia, por onde começar? Inicialmente, a gente tem que entender três situações. Primeiro, que essa situação do racismo, da colonialidade, é uma construção social. Então, por conta desse processo mesmo de colonização que nós passamos, ainda hoje, existe um pensamento que hierarquiza, caracteriza moral, psicológica, comportamental, cultural e intelectualmente. Então, nós olhamos para algumas culturas e apreciamos aquelas culturas como culturas evoluídas, como culturas pertinentes, progressistas, contemporâneas e olhamos para outras culturas como atrasadas, como retrógratas, como paradas no tempo, quando, na verdade, nós deveríamos estar apreciando de maneira equinânime, de maneira igualitária. Então, essa construção social, essa hierarquização, ela causa e reflete a discriminação e a desigualdade, o que vai afetando as nossas relações políticas, políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, né? É muito comum as relações afetivas serem permeadas por esse processo da discriminação, do preconceito, da forma como se manifesta. Por que, Andréia? Porque o racismo, ele se manifesta de forma estrutural. Então, ele se espalha no âmbito das instituições, na forma como as instituições são colocadas, como cada pessoa, como nós olhamos para cada pessoa e temos a expectativa de que cada pessoa, por aquela aparência, esteja em tal lugar, esteja em tal função, esteja em tal cargo, esteja de tal forma. Então, tudo isso é por conta desse racismo estrutural. E as instituições, elas estão sendo afetadas, inclusive no ambiente escolar. Isso faz com que toda a cultura eurocêntrica dos países europeus esteja cotidianamente no nosso cotidiano escolar. Está presente no nosso cotidiano escolar, na nossa decoração, na nossa seleção de contos, de histórias que a gente apresenta para as nossas crianças. A gente não pensa um momento para falar sobre os contos europeus. Isso está no nosso cotidiano, é muito comum. Eu quero trabalhar desenvolvimento de motricidade fina. Às vezes, para trabalhar aquele desenvolvimento de motricidade fina, a gente já começa, já seleciona um conto de fada, a Branca de Neve, o João, o Pé de Feijão, porque isso faz parte já do nosso imaginário. Então, não necessariamente existe um momento específico para tratar. Isso já está posto. Então, questões que, se não fossem oriundas desse contexto, dessa mitologia europeia, não fariam parte do cotidiano escolar. E a gente vai aceitando, vai normalizando, vai tendo como normal, inclusive essa visão eurocêntrica sobre outras culturas, sobre outros povos, sobre outros continentes. Então, é importante que a gente reflita sobre como a gente está trazendo isso para a nossa vida e para a nossa prática profissional. o que você pensa como bonito, como belo, como interessante para colocar na sua sala de aula, para colocar no seu planejamento, para colocar no plano de curso, no projeto político-pedagógico da sua escola. E, quando a gente vai conversar sobre a educação indígena, é importante a gente levar em consideração como foi esse processo da educação indígena até chegar aqui. O processo de escolarização dos povos indígenas, como nós sabemos, ele começou através do processo da catequese. Então, foi um processo de aculturação, de apagamento de todas as tradições, de modos de ver, modos de ser, modos de fazer dos povos indígenas, para a adequação ao modo de ser, pensar, fazer, existir dos povos europeus. E isso refletiu durante muito tempo na negação da existência dos povos indígenas. Então, hoje a gente falar sobre a educação indígena é, sobretudo, reforçar, legitimar a existência contemporânea dos povos indígenas na nossa sociedade. Então, atualmente, no imaginário nacional sobre os povos indígenas, a gente tem duas vertentes que vão aí se contrabalanceando. Inicialmente, temos a vertente da colonialidade, que enxerga os povos indígenas ou de forma excessivamente romântica ou de forma preventiva. Essa forma excessivamente romântica é como se os povos indígenas fossem pessoas ingênuas, totalmente infantis, que precisassem de alguém para regular, para cuidar, para tomar conta, né, dos seus territórios, da sua vida, da sua existência. E, em contrapartida, também existe a visão dos povos indígenas como canibais, como seres primitivos, traiçoeiros, preguiçosos. Tudo isso aí depende de como a narrativa da colonialidade vai apresentar nesse contexto, né, no desenrolar do desenvolvimento, a depender de qual seja o objetivo. E a gente também tem a alternativa decolonial, a alternativa contemporânea, de enxergar os povos indígenas como povos que evoluíram como todos os povos. Então, o acesso à tecnologia, às redes sociais, às mídias de informações, eram coisas que os povos europeus não tinham há 500 anos atrás. São coisas nossas, são coisas da nossa contemporaneidade. E, assim como todos os povos, os povos indígenas também fazem acesso, têm acesso a esse período, a esse momento histórico, a esse processo, né, de interação. E, muitas vezes, as pessoas questionam essa existência justamente porque, na escola, tudo que foi apresentado na escola para as pessoas sobre os povos indígenas foi aquela coisa atemporal, que foi aquela troca do espelho, aquela troca do escambo, né, que eles entregavam para o Brasil e recebiam toda a sorte de apretejos bugingangas vindo dos povos europeus sem aquela predileção e aquela troca desigual, né, por conta da ingenuidade. Então, é importante que a gente passe a enxergar no nosso cotidiano, na nossa vida, ler autores indígenas, escutar cantores e cantoras e cantores indígenas, né, produções acadêmicas dos povos indígenas, os povos indígenas estão nas universidades. Existe uma diversidade imensa dos povos indígenas hoje. Existem várias línguas indígenas que ainda são faladas no Brasil na atualidade. Existem os povos pataxós que estão aqui na Bahia. Existem os povos mundurucu que estão no Pará. Então, assim, existem povos indígenas em vários estados com os seus ideais, com os seus costumes, com as suas práticas. E nós precisamos nos apropriar disso para trazer isso para a escola. Porque é a partir do nosso posicionamento que aí vai acontecer uma diferença na vida das crianças e na vida da sociedade, por conseguinte. Então, a educação indígena, ela tem... É importante a gente prosseguir, a gente diferenciar o que é a educação indígena e o que é a educação escolar indígena. A educação indígena é a educação realizada pelas próprias comunidades. E aí vai seguir seus usos, os costumes, suas tradições, suas hierarquias, seus modos de ver, de ser, de pensar, de interagir com o mundo. Essa educação tradicional é a educação que acontece nas aldeias, nas comunidades, nas rodas de conversa, dos anciões com as crianças, das mulheres que vão passando para as meninas, dos homens que vão passando para os meninos. É esse processo mesmo de valorização da natureza, de valorização das relações entre as pessoas. E existe a educação escolar indígena, que é uma modalidade do sistema de ensino, que é uma modalidade da educação básica, que é ofertada às comunidades indígenas, que são transmitidos nos conhecimentos indígenas e não indígenas por meio da escola. Então, as discussões atualmente se focam na questão de que essa educação escolar indígena, ela esteja valorizando o protagonismo dos povos indígenas, rompendo com aquele processo de aculturação, de somente valorizar, trazer a cultura externa e esquecer todas as produções, todo o conhecimento da comunidade, daquela região, daqueles povos, e só valorizar as contribuições de povos não brasileiros e sempre dos povos europeus, sempre naquele protagonismo. Então, a educação escolar indígena, ela pode acontecer tanto dentro da comunidade indígena como fora da comunidade indígena. Se eu tiver um aluno indígena na minha escola, eu preciso ofertar para ele essa educação escolar indígena. Então, às vezes, esse processo de silenciamento acontece e, às vezes, a gente pode ter um aluno de comunidade indígena dentro da nossa sala, dentro da nossa escola, e a gente desconhecer esse fato. Então, é importante, sobretudo na educação infantil, estar sempre resgatando essa questão da ancestralidade, das memórias da família, das trajetórias das crianças, e trazer isso para a roda mesmo, para a discussão no cotidiano da escola. Daniel Muduruku, que é um autor indígena muito renomado, ele escreveu no livro O Banquete dos Deuses, que é preciso conhecer as diversas formas de se viver no mundo para acabarmos compreendendo a importância de respeitar o nosso semelhante. Só respeita o outro quem conhece o outro. Muitas vezes, a gente só fala, né, das diferenças quando existe algum conflito por conta das diferenças. Aconteceu alguma situação, aconteceu algum momento, e aí a gente vai falar, nossa, eu coleguinha diferente de você, mas nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos valores, mas isso precisa se antecipar. A gente precisa ofertar às crianças essa possibilidade de conhecê-lo diferente, e a partir desse conhecimento do diferente, do diverso, do múltiplo, que as crianças possam entender a questão do respeito, de respeitar o semelhante. É muito difícil respeitar o que não se conhece, o que nunca se viu. Então, se a criança não tem um contato, vai ter sempre aquele estranhamento que pode ser, pode partir tanto para a questão do bullying, como pode partir para a questão do medo, mas quando a partir do momento que a gente tem esse convívio, esse contato, aí vai crescendo o respeito, a afetividade em relação ao diverso. A educação indígena, ela tem alguns princípios que são valorizados, são importantes, e sobretudo nesse contexto, a terra como mãe. A primeira vez que eu li um texto escrito por um autor indígena, o texto dizia exatamente isso. A educação indígena, os povos indígenas, têm muito respeito pela terra, e eles consideram a terra como uma grande mãe, e retiram dela tudo o que precisam para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Apesar de eu ter aprendido sempre que os povos indígenas têm uma relação com a natureza, ouvir aquilo naquele momento para mim foi diferente. Por quê? Porque eu estava ouvindo sobre a ótica, sobre o protagonismo de uma pessoa indígena. Então, Daniel Mudokuku, ele explica que, ao considerar a terra como mãe, significa que eu preciso retirar da natureza tudo o que eu preciso para sobreviver, mas eu preciso cuidar da natureza nesse momento. Eu preciso cuidar simultaneamente, enquanto eu retiro a minha sobrevivência, eu preciso cuidar da sobrevivência da terra, porque a minha sobrevivência depende da sobrevivência da terra. Então, são princípios que, se a gente não tivesse esquecido, muitos problemas que a gente tem hoje, como poluição, a destruição da camada de ozônio, animais em extinção, muitos animais, as crianças não conseguem conviver mais, não conseguem ver mais, só por fotografias, principalmente por conta disso, porque é causa da nossa relação predatória com a terra, a relação predatória dos povos não indígenas. Então, outro princípio da educação indígena era o ser humano no mesmo caminho. É importante que nós estejamos sempre cientes e relembrando isso à criança, que nós fazemos parte da natureza. É muito comum, quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar sempre das plantas, dos animais, aquela coisa distante, sem nos colocar também como parte do meio ambiente, como animais racionais, que somos. Nós fazemos parte desse processo da cadeia alimentar, do ciclo da vida, e é importante que esses valores estejam incutidos na nossa forma de viver e de ensinar. Então, tudo que vive no mundo, tudo que existe no mundo, para os povos indígenas, tem alma. O que é que significa? Que eu preciso ter o cuidado com aquela planta, eu preciso ter o cuidado com aquela flor, eu preciso ter o cuidado com a vida do meu semelhante, porque tudo tem alma. Então, o cuidado com os animais, o cuidado com a natureza, o cuidado com o ar que a gente respira, os produtos que a gente vai usar, se vai poluir o ar, se não vai poluir o ar. Então, tudo isso, o que a gente vai comprar, o que a gente vai consumir, o que a gente vai usar para nos alimentar, tudo a gente tem que pensar de como vai estar retornando para a natureza. E aí, entra no quarto item, que é a gratidão à Mãe Terra, a como a natureza vai se colocando, vai se policiando, porque a gente precisa, o que a gente está devolvendo para a natureza? Na natureza, nós retiramos a nossa vida, a nossa existência, tudo o que nós precisamos, mas o que é que nós estamos colocando de volta? O que é que nós estamos devolvendo à natureza nesse processo? E aí, a temática indígena na educação infantil, ela precisa ir além daquela perguntinha básica, eu posso usar coca ou não posso usar coca nos meus alunos? As pessoas sempre me perguntam isso, vai chegando abril, a gente vai usar coca ou não vai usar coca? Existe um mês de abril, é um mês de luta e de resistência para os povos indígenas, mas existem comemorações dos povos indígenas ao longo de todo o ano, existem várias festividades, vários festejos, vários ritos de passagem que as crianças precisam conhecer, existem realmente modos de vida dos povos indígenas, coisas, interações que você pode trazer, Andréia, não é para trazer pintura indígena, sim, a pintura indígena precisa estar na escola, a pintura com o Orucum, a pintura com o Genipapo, como é que a gente vai produzir o Orucum, a tinta com o Orucum, como a gente vai produzir a tinta com o Genipapo, isso, como é que os povos indígenas constroem esse coca? Quem é que usa o coca? Qual é a importância do coca? Muitas vezes, a gente fica só preocupado em liberar as crianças, em fazer as crianças saírem da escola com o rostinho pintado ou com o coca, para que as pessoas saibam que a gente trabalhou o dia do índio. E uma coisa que os povos indígenas sinalizam muito é essa questão dessa expressão do uso índio, né? Então, assim, o certo a gente usar são os povos originários do Brasil ou povos indígenas do Brasil ou ainda povo pataxó, povo mudurupu, povo guajajara, o nome da etnia a qual aquele indígena faz parte. Então, assim, como prosseguir trabalhando a temática indígena na educação infantil? A gente precisa colocar cotidianamente na nossa leitura, nas nossas rodinhas, nas nossas atividades, a literatura indígena. E é muito comum as pessoas terem receio de apresentar a literatura indígena para as crianças. Mas, quando chega em agosto no folclore, todo mundo sabe quanto a tranquilidade apresentar as lendas. São partes da cultura indígena, normalmente apresentadas por autores não indígenas, né? Mas a gente consegue reproduzir. Por que não trazer de maneira cotidiana, no dia a dia, na nossa rodinha, nas nossas atividades, a literatura indígena, para que as crianças tenham acesso a isso, não só em momentos explorados, em momentos específicos. ou em abril, no dia 19, ou no folclore, em agosto. Então, assim, a cultura indígena, ela precisa estar na escola não de modo folclórico, mas de modo como produção de saberes, de valores, de respeito ao conhecimento, de respeito ao outro, de respeito à natureza, né? Falar de ambiente na escola é falar de povos indígenas e povos quilombolas. É falar dos povos da floresta. Então, quando a gente trabalha ambiente, sustentabilidade, biodiversidade, quais são os animais que existem no nosso país, como esses animais vivem, como sobrevivem, qual o tipo de... como se manifesta o corpo, o pelo, se tem penas. Essas questões é tudo trabalhar os povos indígenas. É a forma como os povos indígenas lidam e cuidam da preservação do nosso ambiente. Então, existe uma diversidade também na forma como os povos indígenas se manifestam no nosso cotidiano. Então, assim, existe uma idade para determinado povo que, naquela idade, aquela criança vai passar por um rito de passagem. Mas, para outra nação, já vai ter outro significado, outro momento, porque existem modos de vida diversos, existem representações diversas. Então, o que é que é importante? É importante a gente trabalhar com as crianças sobre a pintura indígena mesmo. Tem um texto do povo pataxó que eles explicam que a pintura da mulher indígena solteira, pataxó, é uma pintura, a pintura da mulher indígena casada, é outra pintura, a pintura da mulher indígena viúva, é outra pintura, a pintura da menina indígena, é outra pintura, e isso são coisas muito interessantes de se trazer para o nosso cotidiano na educação infantil. Então, a gente pode mostrar, olha, se fosse a sua mãe, sua mãe usaria essa pintura, se fosse seu pai, seu pai usaria essa pintura. Existe uma pintura diferente para os homens solteiros, existe uma pintura diferente para os homens casados. Como é que a gente vai fazer essa pintura? Qual é o cuidado que a gente vai ter? Qual é o valor? Então, não é muito o que a gente está fazendo, mas qual é a intenção do que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo aquilo? A gente está fazendo aquilo porque a gente está construindo conhecimentos, saberes, valores a respeito dos povos indígenas, ou porque a gente quer mostrar somente que a gente passou aquela data, a gente trabalhou e falou sobre os povos indígenas. Então, existe uma questão da representação também da arte indígena. Para os povos indígenas, tudo que é feito é bonito porque é bom, é bonito porque é útil. Então, para os povos indígenas, não existe isso de ter uma arte meramente decorativa. eu vou ter esse quadro só para decorar a minha sala, eu vou ter esse vaso só para colocar aqui na minha estante. Não, tem que ter uma finalidade. Para que vai servir esse cesto? Para que vai servir essa rede? Para que vai servir esse prato? Então, tudo aquilo em a produção dos povos indígenas é muito focada nisso mesmo, nos utensílios, no dia a dia, no que é bom, no que é útil. Então, o que é bonito para os povos indígenas, o que é bom, o que é útil. Então, não existe a questão do consumo de eu querer ter só por ter. Eu preciso daquilo e é também um princípio muito interessante para estar desenvolvendo com as crianças. A gente fala muito que as crianças precisam aprender sobre consumo. As crianças precisam aprender sobre essa questão do consumo, do uso do dinheiro e mais a gente precisam antes disso do que consumir, de como gastar o dinheiro, as crianças precisam conhecer também da utilidade, do que é essencial realmente para a vida. E partindo dos princípios indígenas para ensinar as crianças, isso é essencialmente maravilhoso. Então, aí novamente eu trago Daniel Muduruku para explicar que não pode haver distinção entre o concreto dos afazeres e aprendizados e a mágica da própria existência que se concretiza pelos sonhos e pela busca da harmonia cotidiana. Então, a gente costuma muito colocar no nosso cotidiano uma distinção. As crianças estão aprendendo no grupo 2 isso para quando chegar no grupo 3 elas saberem. Aí no grupo 3 elas aprendem para quando chegar no grupo 4 saberem. Aí no grupo 4 elas aprendem para chegar no grupo 5 sabendo. No grupo 5 aprendem para chegar no primeiro ano sabendo. Mas aquele processo, o que é que está sendo construído naquele decorrer? O que é que está sendo? Como ele está sendo essa vivência? Está sendo prazerosa para a criança estar naquele momento? Então, a gente precisa trazer essa mágica da existência essa mágica do que a gente está fazendo do aprendizado ela precisa estar motivada pela busca pelo sonho. Então, educar para os povos indígenas é fazer sonhar. Educar é inspirar as crianças as crianças o adulto o adolescente a desejar a construir a se inspirar e a buscar a harmonia cotidiana. Tem um autor indígena também Álvaro Krenak que ele fala que se o presente não fosse tão bom não teria esse nome presente. Então, é no presente que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades a gente vai desenvolvendo os nossos valores a gente vai desenvolvendo o respeito o afeto ao outro aos nossos semelhantes. E aí de modo similar a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a educação afrocentrada. Então, o continente africano o imaginário do continente africano é sempre visto socialmente como primeiro para começo de conversa o continente africano ele é muitas vezes citado como um país o país África e a gente esquece que no continente africano existem no continente africano existem muitos mais de 50 países várias línguas povos religiões de forma diferente. Pensar sobre a educação afrocentrada é romper com esses estigmas que existem sobre o continente africano e nos permitir conhecer a real história dos povos africanos e a real história é que existem múltiplas histórias existem múltiplas vivências existem múltiplas situações a história única ela cria estereótipos e o problema com estereótipos não é que sejam mentiras mas que são incompletos eles fazem com que uma história se torne a única história por exemplo tem uma analogia que eu acho muito interessante interessante que aí a autora ela fala o seguinte se você estiver dentro de um ônibus e a pessoa que estiver sentada do seu lado for assaltada a história dela sobre o assalto vai ser uma você que estava sentado do lado dessa pessoa vai ter outra história sobre o assalto porque você vivenciou outra situação outras emoções outras sensações sobre o assalto quem estava dentro do ônibus no fundo com o cobrador na frente com o motorista quem estava no ponto de ônibus quem estava do lado de fora do ônibus que também viu a situação também terá histórias para contar sobre aquele momento qual é a história verdadeira Andréia? todas as histórias são verdadeiras tudo aquilo que foi sentido que foi presenciado é verdadeiro e a gente precisa conhecer todas essas versões da história a gente precisa que essas múltiplas histórias estejam na escola que as crianças tenham acesso a essas múltiplas histórias porque se a criança só tem acesso a uma situação ela vai criar estereótipos e os estereótipos eles são incompletos eles não trazem toda a diversidade toda a pluralidade que existe em relação aos povos indígenas aos povos africanos aos povos em geral então são muito limitantes e aí limitam a nossa prática limitam a nossa vida limitam as nossas relações limitam os nossos afetos e por conseguinte limitam as vidas relações e afetos das nossas crianças então assim Chimamanda nesse texto quando ela traz Chimamanda Adich ela é uma escritora nigeriana que ela escreve muito sobre a vida na Nigéria a vida dos povos africanos e é muito comum nesse texto dela fala e as pessoas se surpreendem que ela veio da Nigéria que ela não vive de uma situação de miséria de pobreza extrema porque as pessoas sempre tem essa expectativa que o continente africano é sempre aquela situação de guerra guerra civil de caos de doença de pobreza tudo isso porque a colonialidade para que a expansão do império europeu avançasse precisava que houvesse essa narrativa de inferioridade de pobreza de sofrimento dos povos africanos Andréia então você está dizendo que não existe pobreza miséria na África existe mas existe aqui no Brasil também existe nos Estados Unidos também existe na Europa também porque infelizmente isso faz parte da trajetória humana isso faz parte de como os seres humanos vão lidando com o outro com o semelhante ao longo dos anos e a gente precisa expandir os nossos horizontes e afetar para as crianças essas múltiplas histórias uma vez me questionaram ah mas se eu for apresentar essa história aqui esse conto indígena aqui e a colega for apresentar também a gente tem que separar eu tenho que dizer o que é que eu vou falar o que é que eu vou falar aí eu perguntei mas quando você conta a história de João no pé de feijão a história da Chapeuzinho Vermelho a história da Branca de Neve você precisa combinar com alguma colega para contar essa história para que a colega não conte a mesma história ou você entende que a sua intencionalidade a sua o seu objetivo ao desenvolver aquela história vai ser diferente então a gente precisa realmente romper com essa visão de que precisa estar sempre associado a um projeto a um momento a uma feia a uma culminância não precisa não gente isso precisa estar na nossa intencionalidade isso precisa estar no nosso olhar com a nossa criança isso precisa estar na nossa forma de ser de estar de visualizar o mundo então a gente fala da educação antirracista sobretudo para esse desenvolvimento de uma prática antirracista efetiva a gente precisa conhecer os princípios da educação indígena e da educação afrocentrada e a afrocentricidade que a África como centro a África como protagonista os povos africanos como protagonismo está sendo muito estudado muito difundido no momento principalmente por esse olhar de trazer a perspectiva da pessoa africana quem é essa pessoa então a gente sabe nossa nós somos afro-brasileiros nós somos afrodescendentes mas de onde nós viemos quem somos nossos ancestrais de qual país da África nós viemos qual era a profissão qual era a cidade que eles moravam qual era os anseios os medos os desejos os valores então a gente precisa resgatar para a nossa vida e para o cotidiano escolar essa questão da pessoa africana e aí a gente vai colocar a perspectiva da pessoa africana no centro como protagonista como ponto de partida para as outras práticas para o desenrolar do currículo escolar para o desenvolver das atividades você pode perguntar Andréa mas não tem uma mudança muito grande né se você estava falando que a visão eurocêntrica não era benéfica e agora você está trazendo a visão afrocêntrica a afrocêntricidade ela condena essa valorização etnocêntrica então todo aquele processo de hierarquização que o próprio a colonialidade e o eurocentrismo impõe né que essa cultura é melhor e essa inferior isso aqui é certo isso aqui é errado isso aqui é bom isso aqui é mal isso é totalmente condenado pela afrocêntricidade então assim a afrocêntricidade ela se influi no valor na valorização da diversidade na valorização da multiplicidade do diverso do outro então assim ela condena a degradação da perspectiva de outros grupos então para que a educação afrocêntrica aconteça eu preciso valorizar os modos de vida dos povos judeus eu preciso valorizar o modo de vida dos povos hindus eu preciso valorizar o modo de vida dos povos indígenas eu preciso valorizar todos os modos de vida de todos os grupos precisa existir essa valorização múltipla do belo do diverso então a educação afrocentrada ela traz a oportunidade de estudar o mundo seus povos conceitos história e ponto de vista a partir da visão africana e essa visão africana ela é multicultural ela é múltipla ela é diversa e ela permite esse acesso a muitas histórias então pensar esse protagonismo da pessoa africana é pensar o protagonismo dessa criança que está na sua sala de aula quem são os pais dessa criança quais os modos de vida dos pais dessa criança qual a leitura de mundo dos pais dessa criança quem são os avós dessa criança qual a comunidade que essa criança está inserida qual é as visões valores quais são as dificuldades quais são os benefícios dessa comunidade que a criança está inserida então às vezes a gente fica tão preso em colocar a criança naquele momento para fazer aquela atividade que a gente planejou em outro momento a gente fica e o que a gente vai trazer para aquela criança aquela dificuldade de sentar de organizar de planejar mas a partir do momento que a gente conhece a comunidade a gente conhece a vida da criança isso vai se tornando mais fácil porque a gente vai começando a delinear caminhos para o desenvolver do nosso fazer pedagógico o resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas principalmente a branca então o que é que a gente o que é que acontece quando a gente fala de resgatar a memória da nossa comunidade negra isso vai ser um benefício não somente para a criança negra vai ser um benefício também para as crianças não negras que vão aprender a respeitar o diferente que vão aprender a conhecer também da sua ancestralidade que nós sabemos que os povos afrodescendentes tiveram um papel primordial na construção física na construção arquitetônica na construção social moral do nosso país mas tudo isso é silenciado então a gente fala muito a cultura brasileira é muito envolvida com a cultura africana a gente tem muito da cultura africana a gente tem muito dos povos indígenas mas a gente não sabe identificar quem são os povos indígenas a gente não sabe identificar quem são os povos africanos então assim eu tenho certeza que você sabe nomes como Pedro Alvarez Cabral Pedro Alvarez de Caminha Padre José de Anchieta entre outros mas essas pessoas quando chegaram aqui elas lidaram com pessoas que também tinham nomes que também tinham sobrenome que também tinham família e a gente precisa fazer esse resgate a gente precisa dar nome dar voz dar rosto no nosso cotidiano aos povos africanos indígenas e afro-brasileiros então a gente precisa trazer para a nossa rodinha no cotidiano as diversas formas de os povos africanos se manifestarem nas artes na música na literatura na política na religião e isso vai ampliando os horizontes das nossas crianças vai tornando mais interessante estar na escola vai tornando realmente um processo de aprendizagem significativo e isso interessa também as crianças de outras ascendências étnicas não negras não indígenas porque aí a criança branca vai correr menos risco de se tornar uma pessoa racista quando adulta porque a criança ainda não é racista mas se ela não for confrontada com a diversidade se ela não tiver acesso ao respeito se ela não conhecer o outro para valorizar o outro ela tem uma forte possibilidade de crescer e se tornar racista porque ali ela está aprendendo que a cultura dela é uma cultura superior que a princesa o príncipe são sempre aqueles mesmo ali aquele cabelo aquele olhozinho aquele tipo de pele aquela cor de pele então são coisas que a gente precisa refletir trazer para o nosso cotidiano para poder trabalhar a subjetividade de crianças negras sim a formação da identidade a formação da autoestima do seu modo de ser de estar no mundo mas também das crianças brancas que estão sendo criadas como superiores e enxergando os outros como inferiores então a gente precisa trabalhar esse resgate da memória coletiva mesmo da história da comunidade negra e trazer para as nossas brincadeiras para as nossas músicas para as nossas cantigas para as nossas histórias para a decoração da nossa sala de aula para a nossa vida existem valores civilizatórios afro-brasileiros que a partir desses princípios a gente consegue desenvolver um belíssimo trabalho no nosso cotidiano escolar existe uma coleção que ela foi pensada para a implementação da lei de 1639 nas escolas que é a coleção a cor da cultura e vocês encontram esses pdf vídeos livros animados todo esse material didático e nessa produção a gente tem aí esse painel dos valores civilizatórios afro-brasileiros entre eles a gente tem a oralidade a energia vital o axé a ludicidade a memória a ancestralidade a cooperatividade a musicalidade a corporeidade e a religiosidade então assim o primeiro valor civilizatório afro-brasileiro que a gente vai trazer aqui é a oralidade a oralidade ela tem uma carga de poder muito grande pela inaoralidade os saberes poderes são transmitidos compartilhados e legitimados então é muito comum nas comunidades africanas a gente está ouvindo até a sentar para ouvir histórias nas comunidades indígenas também ouvir o mais velho quanto a história e posteriormente as crianças vão repassando essas histórias e através desse ouvir né porque a oralidade também favorece a escuta então a gente vai escutar vai reproduzir e aí o que é que a gente quer quais são os saberes quais são os valores o que é que é poder o que é que é poderoso o que é que é interessante e aí vai sendo divulgado vai sendo aprendido existe a tradição dos griots né isso que são os contadores de história que são pessoas realmente que são tidas como tem um valor tem um papel interessante nas comunidades africanas justamente que eles são esses responsáveis guardiões através da oralidade eles vão tracendo guardião da ancestralidade e da memória dos povos então a gente tem a energia vital que é outro valor civilizatório afro-brasileiro o axé que é muito similar com aquele princípio da educação indígena quando ele fala lá né que tudo tem alma então aí quando a gente traz energia vital o axé tudo tem energia vital tudo é sagrado e está em interação a planta a água a pedra gente bicho ar o tempo todos os elementos se relacionam entre si e sofrem influência um dos outros então quando a gente fala axé a gente está querendo simbolizar isso essa questão da circularidade de como tudo está interagindo de como tudo está interligado a natureza o ser humano o ser humano é a natureza é responsável por cuidar da natureza tudo tem alma tudo está interligado e a gente não enxerga isso como um princípio de conhecimento de valores mas quando o Lavoisier fala que na natureza tudo se transforma a gente diz nossa é ciência é produção de conhecimento mas quando a gente fala de axé a reação já é antecedida provavelmente com todas todas aquelas questões do racismo estrutural já vai afetando esse acesso a esse valor civilizatório então é isso tudo tem energia vital tudo é sagrado nós somos o sagrado a natureza é o sagrado a nossa vida é sagrada a nossa vida é importante o nosso corpo nós somos a natureza cuidar do nosso corpo da nossa saúde do nosso bem-estar é cuidar da natureza é fazer um bem-estar para o mundo então tudo isso está relacionado tudo isso vai se influenciando a corporeidade também é um valor civilizatório afro-brasileiro imprescindível para as nossas escolas para as nossas CMEs para as nossas creches o corpo é vida e não vai ser vida no futuro é vida aqui é vida agora é potência outro valor civilizatório graça brasileira também imprescindível para estar na escola é a corporeidade então assim o corpo é vida então o corpo vivo é um corpo em movimento então a gente fala muito que a criança saudável é a criança que está brincando pulando correndo se a criança está quieta está calada alguma coisa está acontecendo então a saúde da criança saúde emocional a saúde física ela é transparecida através do movimento então é com o corpo que se afirma a vida se afirma a existência se afirma a vida tanto individual quanto coletiva então é muito comum que a gente queira que as crianças fiquem na escola sentadinha na cadeirinha para fazer aquela atividade e a criança às vezes ela quer pintar em pé na cadeirinha ela quer pintar em pé na mesa ela quer pintar a parede ela quer pintar o chão porque tudo isso faz parte da forma da existência da criança de ser de estar no mundo de se comunicar e aí é importante que a gente entenda que essas questões a oralidade a energia vital a cheia corporalidade a gente entenda isso como manifestação dos valores afro-brasileiros no nosso cotidiano são coisas são coisas práticas principalmente na educação infantil no nosso dia a dia que transparecem esses valores a musicalidade não existe educação infantil sem musicalidade então a música a sonoridade a melodia o ritmo a canção estão presentes de modo particular na cultura e na história afro-brasileira então a maioria dos estilos musicais afro-brasileiros brasileiros em geral são de descendência são origem africana afro-brasileira o samba a bossa nova o frevo o funk o pagode então isso está presente de modo particular na nossa cultura nas nossas manifestações culturais nossos eventos coletivos na sociedade e aí vão referenciando toda a nossa trajetória então a gente tem uma música se a gente está alegre a gente ouve um tipo de música se a gente está triste a gente ouve outro tipo de música se a gente quer se a gente está triste e quer ficar alegre já é outro tipo de música então tudo isso vai interferindo e vai trazendo para o nosso cotidiano essa questão da musicalidade na educação infantil isso não é importante tudo na educação infantil é música e é preciso que essas músicas que a gente vai apresentar para as nossas crianças estejam também com esses valores civilizatórios afro-brasileiros então essa questão da ludicidade a ludicidade é a favor da vida é uma perspectiva favorável à vida à existência à humanidade à sobrevivência é uma alegria em frente ao real ao concreto ao aqui e ao agora da vida então a gente sabe que as vivências dos povos africanos nesse território brasileiro elas vieram marcadas pelo sofrimento vieram marcadas pelo a saudade da terra natal a saudade da vida a saudade dos ancestrais mas apesar disso a ludicidade foi se manifestando e foi trazendo como forma de prazer como forma de música e essa ludicidade ela representa muito mais do que uma mega diversão do que o mega prazer é uma forma de resistência é uma forma de sobrevivência então assim ser feliz é uma forma de resistência estar bem é uma forma de resistência e é isso que a ludicidade ela vai representando então assim é o real é o momento é o que está acontecendo agora é como Álvaro Krenak diz é o presente é o que está acontecendo agora nós estamos vivendo o presente que é um presente é um bom momento então um valor civilizatório imprescindível também é a questão da cooperatividade do comunitarismo tem um provérbio africano que diz que é preciso de uma aldeia para criar uma criança uma aldeia para criar uma criança então assim todo o nosso trabalho nesse mês na questão da educação das crianças ele precisa ser um trabalho coletivo ele precisa ser um trabalho comunitário a gente precisa estar em parceria com as nossas colegas para ver o que é que está funcionando nas outras salas como a gente pode trazer para a nossa vivência também então tudo na cultura afro-brasileira é baseado nessa questão da cooperatividade no coletivo na cooperação na relação com o outro não existe cultura negra individual mas sim calcada e fincada no coletivo tem como fazer uma roda de samba sozinho? tem como fazer uma roda de capoeira sozinho? não tem então assim toda essa questão da cooperatividade do comunitarismo todas as questões que envolvem os povos afro-brasileiros são questões coletivas são valores coletivos são questões de lutas coletivas e essas lutas coletivas essa cooperatividade precisa estar realmente no nosso dia a dia da escola eu estou frisando muito isso porque é importante a gente desmistificar essa questão de momentos específicos de dias específicos de programação específica para trabalhar esses valores esses saberes essas experiências essas literaturas indígenas e afro-brasileiras nós não precisamos disso nós precisamos descolonizar o nosso pensamento é um processo contínuo de construção de avanço de desmistificação de tudo que nos foi ensinado de problematização mesmo dessa forma que nós aprendemos e como nós aprendemos a ensinar a memória ela quer dizer que se nós estamos nesse constante ir e vir a preservação da memória o respeito a quem veio antes é quem sobreviveu a memória ela representa o que nós temos e para onde vamos então se nós não sabemos o que nós temos nós não sabemos quem veio antes nós não sabemos de onde nós viemos nós não temos como traçar quem nós somos nem para onde vamos então existe uma dificuldade das crianças estatisticamente falando mesmo nos anos no ensino fundamental nos anos finais no ensino médio é muito comum a evasão de crianças negras por quê? porque a escola não representa nada significativo para elas então assim é preciso que a escola traga esses valores é preciso que a escola traga o protagonismo a educação afrocentrada de forma significativa para que essas crianças possam se entender como quem são de onde vieram e a partir daí esse estabelecer quem são e traçar o para onde vamos né a religiosidade é outra questão muito imprescindível né muito sensível quando a gente fala de educação afrocentrada de valores civilizatórios afro-brasileiros é importante a gente salientar que religiosidade não é religião religiosidade é a manifestação de fé e essa manifestação de fé ela pode vir de diferentes formas de diferentes povos e essa manifestação de fé é uma manifestação cultural é a manifestação de um povo e como manifestação cultural a religiosidade pode fazer parte do conteúdo escolar mesmo a escola sendo laica porque a fé a religiosidade vai ser só mais uma manifestação cultural que a escola vai trazer então quando a gente fala de valores afro-brasileiros de educação afro-centrada na escola as pessoas questionam muito essa forma da religiosidade e eu faço sempre um contraponto quando você fala sobre Natal na escola você não está celebrando uma missa natalina na escola quando você fala de Páscoa na escola você não está celebrando uma missa na escola você está falando uma manifestação cultural algo que é significativa na sociedade naquele momento e é preciso a gente compreender e falar das religiões de matriz africana de falar das religiões judaicas da religião hindu da religiosidade existem várias religiosidades eu não sei qual é a religiosidade qual é a manifestação cultural das crianças que estão na sua sala de aula e é preciso a gente conhecer existe uma presunção que todas as crianças que são da nossa escola tem essa manifestação de fé daquela forma oriunda daquele momento daquela forma eurocêntrica mas a gente precisa entender que essas manifestações culturais elas se revelam de diversas formas né a discriminação e o preconceito prejudicam muito esse processo de compreensão da questão da religiosidade na escola e é um avanço que a gente precisa ter e entender essa questão dentro do conteúdo do cotidiano escolar a ancestralidade é imprescindível também para a compreensão dos valores civilizatórios afro-brasileiros você já parou para pensar que você é o ancestral de alguém que alguma pessoa daqui aos anos futuros vai viver a partir das suas escolhas a partir do que você está escolhendo hoje então assim quais são os valores que você vai deixar para os seus descendentes quais são os princípios que você vai deixar para os seus descendentes então as nossas escolhas hoje elas vão refletir no futuro de alguém alguém no futuro vai falar que em tal ano a minha ancestral escolheu isso escolheu aquilo fazia isso então o que você faz para deixar no legado para os seus descendentes então assim a diversidade racial ela revela a riqueza de um povo de luta de resistência e a conquista dos povos negros então a gente conta geralmente para as crianças só uma versão aquele povo negro foi escravizado mas se o povo negro tivesse sido somente escravizado e não tivesse tido resistência não tivesse tido luta não tivesse tido conquista eu não estaria aqui hoje o fato de eu estar aqui hoje significa que a vida dos meus ancestrais existia para além da escravidão a vida dos meus ancestrais existia através da sua manifestação da ludicidade da memória da oralidade todos esses valores civilizatórios essa energia vital que nos impulsiona que nos une ela existia por conta disso que eu estou aqui então é preciso pensar em um currículo que valorize e contempla as nossas origens é preciso pensar em um currículo em que a figura da mulher negra do homem negro da criança negra do menino negro da menina negra seja representada de forma múltipla seja representada de forma diversa seja representada em diversas áreas de conhecimento então nós podemos podemos e devemos resgatar esses nossos ancestrais e trazer para as nossas crianças porque isso faz uma diferença na forma da construção da identidade da criança então depois de todas essas discussões de todos esses conceitos como é que deve acontecer a educação antirracista na primeira infância o que é que a gente tem que levar em consideração o que é que é importante o que é imprecedível o que é indispensável é com o outro pelos gestos pelas palavras pelos toques e olhares que a criança construirá sua identidade e será capaz de reapresentar o mundo atribuindo significados a tudo que a cerca seus conceitos seus valores a vida o belo o bom o mal e o feio todas essas coisas começam a se constituir nesse período é na educação infantil tudo eu costumo dizer que a lente da sua prática profissional ela deve ser uma lente antirracista ela deve ser uma lente voltada para a divulgação para a difusão dos conceitos e valores civilizatórios indígenas e afro-brasileiros então isso vai refletir na forma como você vai olhar para a sua criança na forma como você vai olhar para o pai dessa criança na forma como você vai olhar para a mãe dessa criança nas palavras que você vai utilizar nos seus toques e isso vai refletir na construção da identidade da criança e aí ela vai atribuindo significado a tudo que o cerca então se a própria apresentando aquele livro aquela imagem aquela pessoa como belo como bom a criança vai legitimar isso e vai trazer isso para a sua vivência para a sua construção no seu imaginário então assim na educação infantil é importante o afeto o tipo de afeto que a criança recebe então assim a forma como eu vou fazer o combinado com a criança do que a gente vai fazer do que a gente não vai fazer na sala isso é um afeto então o que eu vou dizer a criança com a forma como ela descumpriu o combinado a forma como eu vou chegar para ela e sinalizar isso carece de afeto então assim quais são as condições materiais que a gente vai fomentar para fazer esses cuidados então pentear o cabelo da criança negra na escola precisa de afeto e quais são as condições para manifestar esse afeto eu preciso realmente conhecer como lidar com o cabelo crespo eu preciso conhecer quais são as técnicas quais são os penteados quais são os produtos que cabem para aquele cabelo crespo para aquela criança então eu preciso pegar esse afeto essas condições e colocar em ações e aí vai novamente entrar essa questão dos nossos gestos das nossas palavras dos nossos toques qual é o afeto que você vai dar para aquela criança como é que você vai estar caracterizando aquela criança negra quais são os adjetivos que você utiliza para se referir a criança negra quais são os adjetivos que você utiliza para se referir a criança branca quem é o príncipe quem é o danadinho então assim todas essas questões precisam ser refletidas e precisam se manifestar nas nossas ações e essas ações elas influem na construção da identidade infantil e as crianças vão se constituindo tanto pelo que eu sou e pelo que o outro é de mim essa construção da identidade vai nesse paralelo para as crianças então esses valores o que é que é belo o que é que é bom o que é que é mal o que é que é feio então a gente precisa estar no cotidiano difundindo isso através das nossas ações das nossas escolhas qual é a história que eu vou levar para a escola qual é a imagem que eu vou apresentar para os meus alunos quando eu for selecionar um cartaz uma ilustração uma brincadeira isso eu preciso saber essa brincadeira é boa essa brincadeira é bela o que é que isso vai refletir nos meus alunos né e isso parte também da concepção de infância qual é o conceito que eu tenho sobre a infância o que é que eu como eu entendo a reação o modo de vida daquela criança quais são os direitos daquela criança né e tudo isso vai inferir e refletir na criação e na organização das minhas tarefas então quando eu for selecionar quando eu for construir quando eu for produzir uma atividade quando eu for pesquisar uma atividade então isso tem que estar sendo como lente do meu ideário nesses processos então a gente tem os direitos né que são as atitudes efetivas e intencionais então eu repito é obrigatório é lei é educação indígena e afro-brasileira africana e afro-brasileira na escola é reparação social é obrigatório é benefício para a sociedade é um direito da criança e a gente precisa agir de maneira efetiva e intencional com isso então durante muito tempo no currículo no sistema educacional brasileiro é os saberes e valores indígenas e afro-brasileiros foram é excluídos intencionalmente então a gente precisa realmente para compensar toda essa lacuna a gente precisa pensar de maneira efetiva de maneira intencional a gente não pode esperar acontecer uma situação para depois acontecer essa situação a gente procurar fazer alguma coisa antes a gente precisa se antecipar a gente precisa reagir mas agir então a gente precisa se preparar para esses processos então qual é o objetivo da educação antirracista na educação infantil a criança precisa conhecer-se e construir-se uma identidade pessoal social cultural e constituir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento e já ouvi uma situação a professora falou e uma própria criança negra que teve um vocabulário de uma situação um vocabulário uma fala racista com outra criança negra mas isso aconteceu porque essa criança negra ela não tem uma imagem positiva de si então a gente precisa fomentar essa conjunção positiva de si como é que a gente vai fomentar isso na educação infantil então quais são as estratégias que a gente vai utilizar então é muito importante que as meninas negras e os meninos negros os meninos não negros as meninas não negras as crianças brancas brancas e pretas brinquem com bonecas negras porque o que você faz com a boneca você cuida você dá carinho você alimenta você dá afeto então quando a criança brinca a criança negra brinca com a boneca negra ela se reconhece como digna de carinho como digna de afeto como digna de cuidado certo e a criança branca ao brincar com a boneca negra ela também vai reconhecer a pessoa negra como digna de carinho como digna de afeto como digna de cuidado e isso vai criando uma imagem positiva de si mesma para a criança negra e seus grupos de pertencimento a criança vai olhar para si para os seus colegas de forma positiva então como eu vou alcançar esse objetivo esse objetivo vai ser alcançado nas diversas experiências de cuidados interações brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário a gente precisa trazer isso nas diversas experiências no dia a dia na rodinha em todos os momentos da rotina na ida ao banheiro no momento de alimentação em todas as interações brincadeiras e linguagem eu preciso estar fomentando essa construção da identidade positiva da criança de si e dos seus semelhantes certo? então vou trazer para vocês aqui alguns referenciais teóricos que a gente pode estar encontrando e colocando na nossa prática mesmo esse livro A Temática Indígena da História na escola é um material antigo observe que tem aí novos subsídios para professores de primeiro e segundo graus é um material bem antigo e é muito rico traz várias questões sobre o processo de pré-história brasileira como foi construído esse processo de povoamento do Brasil e estratégias para trazer esses conceitos para a escola no dia a dia você encontra esse material disponível online em PDF tranquilamente esse livro de Daniel Muduruku O Banquete dos Deuses é uma conversa sobre origem e cultura brasileira ele é uma enciclopédia um almanac sobre os princípios e valores dos povos indígenas Daniel Muduruku que é um escritor Muduruku ele traz reflexões de vários povos indígenas de vários momentos de várias situações e é imprescindível a gente conhecer essa origem e a cultura novamente repito friso a partir do protagonismo dos povos indígenas esse livro O Amanhã Não Está à Venda de Ailton Kerenak é um ensaio que ele foi refletindo durante ele foi redigindo durante a pandemia quando estava em quarentena com a sua comunidade na aldeia e um trecho que me chama a atenção quando ele fala que existia um rio na comunidade que aí eram vários engenheiros e aquela coisa do município tentando como revitalizar aquele rio e aí ele sempre falava que para o rio ser revitalizado que todas as atividades humanas realizadas no rio precisavam parar e aí sempre respondiam que não que não tinha como parar e com a pandemia realmente tudo parou e aí a forma como o rio reagiu a essa pausa nas atividades humanas como a vida voltou a existir voltou a fluir dentro daquele contexto é muito interessante então assim outros referenciais teóricos importantíssimos também tem esse currículo da cidade que são orientações pedagógicas da prefeitura de São Paulo material gratuito também na internet então tem várias questões específicas de ações para fazer na educação infantil de brincadeiras músicas cantigas sobre os povos indígenas é muito interessante tem a literatura indígena brasileira contemporânea a gente durante muito tempo a gente cresceu lendo Irassema Perídeus Adalincar e achando que a gente estava lendo literatura indígena só que na verdade a literatura indígena é a literatura escrita pelos povos pelos próprios povos indígenas e aí essa essa coletânea é muito interessante tem muitos princípios e valores imprescindíveis para a questão da autoria indígena da autonomia ativismo e é importante a gente trazer esses princípios para a escola a cantora que eu apresentei no começo ela é a organizadora desse livro Descomplicando com Caí Guajajara ela traz alguns passos simples algumas atitudes simples que a gente pode ter para estar desenvolvendo e trazendo práticas antirracistas que vão beneficiar os povos indígenas do nosso cotidiano esse livro ele está em PDF e aí vocês podem comprar mantendo contato com a Azuru que é a editora dela e eu recomendo a leitura também Literatura Infantil a maioria desses livros eles fazem parte do material que chega para a escola do PNE e aí esse livro é de um autor indígena baiano Canatió Pataxó Tichopaitoa é muito bom O Menino e o Jacaré todos esses livros a faixa etária deles pode ser usado na educação infantil Cario Tarou de Daniel Muduruku tem vários princípios e aí falam muito desse processo dos ritos de passagem da educação infantil de como acontece a educação infantil indígena e é muito interessante são muitas histórias de relação com a natureza dá para a gente fazer um trabalho muito bonito com esse livro recomendo a leitura também Cabada Arebu foi o primeiro livro infantil indígena que eu li e é maravilhoso eu sou realmente apaixonada por esse livro então ele fala da rotina da criança indígena do menino indígena da menina indígena do pai da mãe da rotina de como é a vida na aldeia de como as coisas são feitas dão sugestões de brincadeiras enfim tem umas ilustrações muito bonitas é lindo quem não conhece ainda na sua escola deve ter e para trabalhar com as crianças é maravilhoso meu crespo é de rainha de Bell Hooks é um queridinho meu também que é um poema de Bell Hooks que é uma mulher negra norte-americana e aí as imagens são belíssimas é um poema sobre várias formas como o cabelo crespo pode se manifestar o pequeno príncipe preto também é uma releitura muito linda muito boa que vai refletindo até para a questão da valorização da autoestima bem focado nos meninos essa questão da ancestralidade da natureza das manifestações da natureza a baobá que é uma árvore muito comum no continente africano em alguns temos alguns exemplares aqui no Brasil também é muito lindo a E-mail e a coroa que não conseguia ver traz várias opções de penteados para o cabelo das meninas várias formas de se manifestar de pentear o cabelo é muito divertido Amor de Cabelo é um livro e tem um curta-metragem também que aí foi apresentado ganhou um Oscar também no curta-metragem e é um pai cuidando do cabelo da menina que também é outra versão outra modalidade de família outra forma da gente estar questionando o afeto lidando com isso muito interessante esse livro volta ao mundo dos contos nas asas de um pássaro ele traz contos de todos os continentes para além desses contos clássicos e é super interessante para quem gosta de fazer contação de história não é um livro que você vai ler com a criança na sala esses outros que eu apresentei dá para ler tranquilamente você nesse na sala mas esse volta ao mundo dos contos é bom mesmo para quem foca na questão da contação da história que aí você pode utilizar os contoches os bonecos e fazer a narrativa da história é muito interessante é Liane Potiguara que é uma autora indígena também e traz contribuições excelentes tem esse livro A Cura da Terra e o Pássaro Encantado são os meus preferidos esse livro Coisas de Índios Daniel Mudrucu é bem didático é uma enciclopédiazinha que aí você pode trabalhar tanto com as crianças e é bom também para nós professores que na nossa infância nós não tivemos acesso a essas informações sobre os povos indígenas então a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que a educação antirracista ela é propositiva então a gente precisa antecipar as situações e criar estratégias então a gente precisa trazer para o nosso cotidiano referências de povos indígenas povos africanos e trazer para isso com naturalidade para o nosso cotidiano e propor uma mudança então assim para a gente tirar o que está posto para propor o novo a gente precisa questionar o que está posto então assim a gente vai trazendo no nosso cotidiano e são vários personagens de várias histórias desenhos animados filmes que podem estar também nas nossas paredes nas nossas decorações e as crianças vão gostar bastante é muito mais da nossa intenção o que é que eu quero não como fazer mas o que é que eu quero fazer então trazer essa questão da representatividade da construção da identidade da criança da criança conseguir se enxergar em várias situações em vários momentos na proposta que você tiver para fazer você consegue trazer essa valorização essa construção da autoestima para a criança negra e isso vai repercutir tanto na vida dessa criança quanto na vida da sociedade como um todo pode passar tem um provérbio africano que eu acho imprescindível e se você quiser ir rápido vá sozinho se você quiser ir longe vá acompanhado então todos aqueles valores afro-brasileiros da cooperatividade da comunidade da ludicidade então a gente precisa estar em coletividade para que esses valores esses saberes sejam difundidos tá certo? eu tenho uma página no Instagram que ainda não me conhece que ainda não segue eu continuo essa discussão por lá é o arroba segue a pró e o meu e-mail também está disponível quem quiser entrar em contato e a gente continuar essa discussão muitíssimo obrigada novamente a toda a equipe de divisão infantil pelo convite foi uma manhã maravilhosa muito obrigada ai Andréia a gente que agradece que encontro incrível que fala potente que maravilha ter você aqui com a gente nessa manhã desse encontro formativo foi maravilhoso estivemos com você presencialmente esse encontro hoje virtualmente aqui no Youtube quero agradecer os professores da escola Santo Expedito da associação cristã feminina da Dalva Suzarte os professores da sua escola o Cimei Rosa Caribe Amorim um grande beijo um grande abraço as colegas estavam aqui acompanhando Andréia e quero agradecer quero agradecer Daniela Barreto também esteve aqui com a gente que participou da gente para o encontro presencial ela entrou aqui no Youtube para acompanhar a sua fala e quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje quero dizer quanto que foi importante essa discussão falando sobre educação indígena e essa educação afro-brasileira quais contribuições que você trouxe aqui para a gente o referencial teórico essas dicas de literatura infantil né e vai ser tão importante para os professores essa fala sua quero agradecer todos os professores presentes quero agradecer a minha equipe Candice e Fabiana que estavam acompanhando aqui o chat quero agradecer a CID esse núcleo tecnologia que nos acompanhou aqui nessa manhã e quero agradecer quero que todo mundo siga aí segue a pró Instagram de Andréia Costa essa maravilhosa quero dizer que foi muito bom muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez agradecer a sua participação e a sua fala dizer o quanto que a gente tem orgulho de ter você como professora aqui na rede municipal nossa colega quero dizer aos professores que vão assistir a partir de amanhã esse encontro formativo coloquem nos comentários o nome completo da escola de vocês tá bom nos encontramos novamente no mês de novembro para mais um encontro formativo obrigado Andréia um grande beijo sucesso dá um grande beijo lá a toda a equipe do CMEI Rosa Caribe Amorim um grande beijo até a próxima tchau tchau tem um vídeo tem um vídeo para encerrar né Andréia então vamos no vídeo Funga Alafia Axé Axé Funga Alafia Axé Axé Funga, alafia, axé, axé Axé, axé, axé Axé, axé, axé Axé, axé, axé Feijão ou o que tiver em casa E fita adesiva ou o que você escolher para colorir Que pode ser tinta, tecido e uma tesoura Para fazer é mais simples ainda Pegue a sua garrafinha Coloque as sementes dentro Coloque o tanto que você achar melhor Feche com a tampa E agora é colorir da forma como você preferir Paritare 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 Pronto, seu instrumento está pronto E olha só o som que ele faz A música que vamos cantar hoje Se chama Simamaká E é uma canção tradicional do país da Tanzânia Que fica na parte da África Chamada de África Oriental A letra dela é assim Um, dois, três, quatro Simamaká Simamaká Rucarucarucar Simamaká 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 Rucarucarucar Simamaká Tem meia quimbia Tem meia quimbia Rucarucarucar Simamaká Tem meia quimbia Tem meia quimbia Rucarucarucar Simamaká Agora que você já conheceu a canção É a sua vez de aprender a cantar Então como a gente vai fazer? Uma pergunta e a sua resposta Eu canto uma vez e depois é a sua vez Se você tiver com o seu instrumento na mão Aproveita ele para fazer o seu acompanhamento Vamos lá? Um, dois, três, foi Simamaká 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 Rucarucarucar Simamaká 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 Rucarucarucar Simamaká Tempeia, 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 tocar o carucá se mamar cá. Ouça aí, parou para pensar o que a música está dizendo? Eu te conto. Se mama significa ficar em pé, parado. Cá é sentar ou agachar. Ruca, pular no lugar. Tem ideia andar por qualquer direção E que envia correr Mas como nem sempre a gente tem Tanto espaço assim em casa Para correr ou pular A gente vai tentar fazer os movimentos mais em volta Vamos tentar fazer juntos? 1, 2, 3, 4 Foi muito legal, né? Nós adoramos essa canção Principalmente porque ela vem de um lugar Muito especial A Tanzânia é um país que fica na parte Do continente africano chamado de África Oriental É um país com belezas exuberantes E que tem a maior montanha do continente africano Vou te dar uma dica Assim que terminar de assistir esse vídeo Dá um Google e pesquisa mais Sobre o país da Tanzânia E a diversidade do continente africano Tenho certeza que tem muitas coisas a descobrir Agora que você já sabe cantar A canção africana Simumacá Vamos cantar juntos mais uma vez Para você não esquecer mais E ensinar todos os seus amigos e a sua família Você também pode inventar os seus próprios movimentos Seguindo a canção Vamos cantar? Um, dois, três, quatro Simumacá 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 O que é isso? O que é isso?